Salvador vai cantar bem forte Olha que belegue, 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 beleza Mas olha que belegue, 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 beleza Que beleza é ver, você curte comigo agora Sei que esse amor não tem limite Pra sonhar com algo muito especial Quando estamos juntos, acredite Minha vida vira um carnaval O seu dedo doce me enlouquece Que que a boca perde todo o meu prazer Todo dia quando anoitece Joga lá no céu, sai do chão Olha que belegue, 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 beleza Que beleza é te beijar, que beleza é te amar Olha que belegue, 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 beleza Que beleza é ver, você curte comigo agora Olha que belegue, 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 beleza Que beleza é te beijar, que beleza é te amar Olha que belegue, 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 beleza Que beleza é ver, você curte comigo agora Sei que esse amor não tem limite Pra sonhar com algo muito especial Quando estamos juntos, acredite Minha vida vira um carnaval Minha vida vira um carnaval O seu beijo doce me enlouquece Fica flor da pele, todo o meu prazer Todo dia quando anoitece Solta a voz Salvador Olha que belegue, 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 belegue Que beleza é te beijar, que beleza é te amar Olha que belegue, 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 belegue Que beleza é ver você curte comigo agora Olha que beleza, que beleza, que beleza Que beleza é te beijar, te amar Olha que beleza, que beleza, que beleza É ver você curte comigo agora Bate na palma! São festival, são festival! Olha que beleza Sembo nas canelas Olha que beleza, que beleza, que beleza Que beleza é te beijar, que beleza é te amar Olha que beleza, que beleza, que beleza Que beleza é ver você curte comigo agora Agora, agora Olha que beleza, que beleza, que beleza